O motorista do Renault Clio, de 57 anos, morreu na hora. Cinco pessoas, entre elas duas crianças, estavam no carro. A suspeita é que o condutor tentou ultrapassar um caminhão e bateu de frente com um gol. Os quatro ocupantes do Clio e quatro também do Gol ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Aquidauana. O estado de saúde das vítimas não foi informado.